Um evento de contação de histórias marcou a volta das atividades do Programa de Inclusão Social da PUC Goiás, o PRIS. Conto uma história africana que certa vez, o Aquanance, estava sentado a contemplar o sol, pensando nas suas proezas. Esse foi apenas um trecho do livro O Dia em que a Anance espalhou a sabedoria pelo mundo. De autoria de Heraldo Miranda, a apresentação faz parte das atividades deste semestre do Programa de Inclusão Social da PUC Goiás, PRIS. O projeto é uma parceria entre o PRIS e o Programa de Arte e Cultura do Grupo de Teatro da PUC Goiás, que integram a Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil. A atividade totalmente diferente contou com a ajuda de sete intérpretes do grupo de teatro que interpretaram os contos. E a levava para brilhar no céu. E isso nos motivou a montar uma sessão de contação de histórias. E a contação de histórias é um momento de estímulo à leitura, ela mexe com a imaginação das pessoas. O Programa de Referência e Inclusão Social PRIS é um programa de extensão da universidade. Existe há sete anos e realiza trabalhos de integração e inclusão com várias instituições e movimentos sociais. Tudo para contribuir com as habilidades de crianças, adolescentes com síndrome de Down e portadores de altas habilidades superdotados. São histórias lindas e o mais bacana de tudo é que a contação de histórias não é uma coisa só para criança, é uma coisa para todos, de todas as idades. Durante a contação de histórias, a criança, o adulto e todos os envolvidos deixam a imaginação correr solta. O que, segundo o coordenador do grupo de teatro, é uma ótima oportunidade para despertar a prática da leitura. E saiu só materialmente do castelo. Então, está sendo muito bacana, a gente está muito agradecido por estar junto com o PRIS nesse momento. O que, segundo o coordenador do grupo de teatro, é uma ótima oportunidade para despertar a prática da leitura, é uma ótima oportunidade para despertar a prática da leitura.